Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje nós vamos te mostrar alguns procedimentos para uma troca de correia dentada de um Volkswagen Amarok turbo diesel e nós vamos fazer uma limpeza no tanque de combustível. Você é um proprietário de um carro diesel de passeio, anda sempre na reserva, usa o carro só de final de semana e não se atentou no que as normativas Euro 6 P8 estão trazendo para o mercado? Esse vídeo é para você. Eu apresento para vocês hoje o Dalvo. Tudo bem, Dalvo, como é que você está aí? O Dalvo é o nosso novo integrante daqui da oficina. Ele é especialista em diesel e ele que hoje vai fazer todos os procedimentos, tanto da troca da correia, a limpeza do tanque e vai explicar um pouco mais sobre aditivações, o que o biodiesel faz dentro do nosso tanque, o que aquela geleia toda que vocês vão encontrar lá dentro, como ela ataca tanto do bomba de baixa, bomba de alta, bicos injetores e aquela famigerada quebra do nosso motor. Esse vídeo hoje está muito bacana. Se apresenta pessoal, hein? Meu nome é Dalvo Jardim, sou especialista diesel. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar mais sobre essa nave. Bom pessoal, vocês já conheceram o Dalvo Lino, né? Dalvo Lino aí, o nosso especialista diesel. Estudou pra caramba nos últimos anos e está pronta aí. Vamos começar por onde aqui hoje na Maróquia? Vamos começar abrindo espaço. Abrindo espaço? Abrindo espaço. Então o que que é abrindo espaço, pessoal? Vamos começar tirando toda essa capa aqui, a capa da correia dentada, está aqui dentro, tá? Ele vai começar abrindo tudo isso aqui, vai tirar alguns periféricos da volta e assim que ele tirar tudo, eu vou voltar aqui com vocês. E vai explicar um pouco do que que foi que ele tirou, do quanto material, quantas peças tiver que sair daqui. Aparentemente aqui parece que vai começar removendo ventoinha, será? Ventoinha, arrefecimento. Vai tirar o arrefecimento também? Também. Vai ter que tirar o arrefecimento também, né? Aí vai tirar as capas todas, vamos fazer a higienização, vou trazer aqui o kit novo da correia dentada, as ferramentas de sincronismo, os pontos de sincronismo e o período de troca que nós vamos buscar ali nas nossas plataformas de informações. Não sai daí não. Enquanto o Dal vai preparando as ferramentas, eu quero mostrar algumas coisas aqui, deixa eu chegar mais perto, olha só, ali. Aqui nós já temos o tensor da correia dentada e você já nota ali, tem umas listras, né? Deixa eu ver se eu consigo focar ali, ó. Já tem algumas listras aqui, que é a graxa do rolamento já saindo. E mais pra dentro você já vai ver a correia dentada bem contaminada ali, ela já bem amarela, bem seca já, pronta pra estourar e dá um prejuízozinho ali de mais ou menos uma pequena grande fortuna pro proprietário. Hoje a gente tá falando aí em fazer uma retífica de um motor dessa, em torno aí dos seus 45, 50 mil reais e depende do estado que aconteceu. Então, não deixa o motor que arrebentar por causa de uma correia dentada só, faça uma manutenção preventiva. Aqui na bancada tem o kit correia dentada, a gente comprou um da Gates. Aqui todos os parafusos vêm junto, os tensores, rolos de apoio, ó, isso aqui são todos os rolinhos de apoio. O rolo de apoio central, o peso disso aqui, gente, muito pesado, vontade de pesar isso aqui, ó. O tensor principal, aquele que vocês viram ali botando graxa pra fora. A correia dentada em si, né, vem sempre uma divisivinha aqui bonitinha, que isso aqui a gente pode preencher e colar na parte interna do capô do carro, isso é muito importante. Até pro proprietário e outras oficinas terem um histórico de manutenção. E aqui a ferramenta de sincronismo, ó, são três pinos mais uma trava de polia. Aqui é muito bacana, é um procedimento relativamente simples, mas que não feito esse procedimento, o prejuízo que o proprietário pode ter é gigante, tá. Então, preparando aqui os carrinhos todos, nós vamos lá pro procedimento da troca da correia em si. Eu vou deixar agora aqui a câmera no tripé, eu vou deixar um timelapse enquanto ele faz a remoção dos periféricos até acessar a correia dentada. E quando acessar, o Dal vai explicar pra vocês onde que é o ponto e qual vai ser o procedimento total. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí a bomba de alta está no sincronismo Bomba de alta sincronizada Comandos sincronismo E você pode ver que está bem dividindo as polias E as polias estão bem divididas Os oblongos dela Aqui tem um oblongo Você pode fazer o ajuste fino da polia E com o parafuso ficou bem no meio Porque essa correia ainda é original Também Olha ali dentro aqui Olha o espelho Dá para olhar o espelho Posso levar a câmera até lá Está bem bonitinho mesmo Está bem bonitinho mesmo Está bem centralizado Tudo bacana E aí seu dobro E agora Sei que o especialista aqui Como é que é o próximo passo aqui Remover a correia Deixar tudo travado Remover a correia Vamos deixar Inspecionar a bomba d'água Tudo Deixar travado o comando Inspeção da bomba d'água Higienização E depois a troca da correia em si Sincronizar lá embaixo Fasar Vira-brequim Vamos mostrar depois a ferramenta No local adequado dela Sim No local correto Aplicar a correia nova E remontar tudo Vamos dar dois tombos no motor Para poder aferir novamente Sim Para ver se sincronizar Vai virar para poder assentar a correia Porque no momento que tiver algum Se o comando tiver Mínima coisa fora Vira-brequim Vai Essa parte aqui Que é o sensor de fase Ele vai identificar Ele vai dar correlação fase e rotação E vai dar luz de injeção O carro vai entrar em emergência Qualquer Qualquer coisinha fora Que o sensor identifica Boa Correlação fora Então tem que ser bem Então você vai sincronizar Vai gerar o motor Vai assentar a correia Vai distensionar Atencionar de novo Vai conferir os pontos Tudo Até fazer um ajuste bem fino Até ficar bem fazado Se a O pino tem que entrar 100% livre Ele tem que entrar assim Assim Se ele der uma enroscadinha Luz de injeção 100% Aí vai desabilitar a turbina E vai virar aquele regaço Vai ficar Boa E aí E aqui está me falando Da polia do alternador Que você disse que tem um segredo Aqui também É a polia do alternador O que acontece Tem alguns carros Que começam a romper As correias auxiliares Sim O pessoal não sabe O que é Só que aqui Essa nossa polia Aqui é uma polia catracada Entendi No momento que ela trava Ela começa a danificar A correia auxiliares Entendi Ela é uma polia catrac Igual das BMs Então no momento Que ela travar Ela não consegue Aliviar o peso Do rotor Do alternador E começa A vibrar Correr Até arrebentar Isso Começa a vibrar Começa a avançar Tu pode tirar uma base Por aqui Quando o tensor Estiver vibrando Essas caminhonetas São bem premium Igual as BMs Carro premium É isso aí O que que isso pode ocorrer Se vir a danificar Se a correia auxiliar Ela faz igual a BM Ela vai entrar Para dentro Da correia dentada Vai pular Vai fazer o regaço Um motor diesel Rompeu a correia dentada Todas as válvulas Vão para o espaço Balanceiro vai Fura pistão Vira aqui o negócio E a conta Vai lá Só que aqui A diferença É que a BM Ela 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 engole Ela engole Vai parar na bomba de óleo Porque a BM É com corrente E aqui o pedaço Que vai estourar Da correia de alternador Vai entrar Para dentro da polia E vai enroscar Na correia dentada Ela vai acavalar aqui No momento que ela acavalou Aqui Ela vai pular Dentro do comando Quando tu pensou Que a sinelo de injeção É tarde demais Então A preventiva aqui É muito importante Ser feita Preventiva é essencial No veículo Principalmente prêmio É isso aí Agora chegamos no ponto Que o Dal vai tirar aqui Tudo fora né E aí Dal Como é que está A situação dessa correia O que você já analisou aqui Essa aqui Já estava Bem crítica Bem crítica Está bem crítica Essa aqui rodou 35 mil quilômetros a mais Para você ver Que a primeira troca De correia Ele aguenta bastante Até Eu até fiquei surpreendido Com isso aí Nossa Esse aqui Superou Ele vai tirar o kit Correia de forma Bota na bancada A gente vai analisar As peças pessoal Música 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 E aí seu Dal Como é que está o senhor Bom Estou acompanhando aqui A sua troca meio de longe Eu vim te perguntar Como é que está a situação O que você tem de notícia Para nós Agora aqui Fizemos a remoção Já da correia Sim Fizemos a limpeza já Olha bacana Ficou bonito aí dentro Sim Tudo limpinho Já higienizado Agora aqui embaixo Antes estava fora De sincronismo Olha lá Agora está no sincronismo Agora a ferramenta Afasadinha já E por que ela estava fora De sincronismo O que levou ela a ficar fora Correia delatada Ah Correia com o tempo Ela estica né Isso Eu estou tantos anos Sem trabalhar com correia dentada Que eu já não lembro mais Como é que é a situação Agora eu lembrei Ela realmente estica Com o passar do tempo né Sim E é isso que faz ela arrebentar né Ela rompe Mas olha aqui Olha aqui ó 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 Olhando a Olionuto não vê diferença Sim Só instalada no local Mas olha aqui já Como é que está Olha isso aqui Nossa senhora Olha lá Caramba a correia Estava a ponto para estourar Propício a qualquer momento Propício a qualquer momento Nossa senhora Olha só pessoal Agora você pega uma correia nova Que a gente vai botar né Correia nova ali Correia de qualidade Sempre Primeiro lugar Sim Olha a diferença Inteira Intacta Perfeito Mas esse kit aqui ainda Esse aqui foi guerreiro Lotou bastante ainda Sim eu vi Nós analisando aqui ó Esse kit aqui rodou 35 mil quilômetros né Kit original ainda Mais do que deveria Aqui ó Que espécie Original ainda Vou puxar um zoom lá Olha tudo Ina Original Volkswagen ainda Todos os guiazinhos Originais ainda Tem ali Olha o simbolo Volkswagen ali né Olha o simbolo Volkswagen E a peça Volkswagen é original É Ina Tá ali ó Na parte de baixo aqui Deixa eu botar aqui ó Deixa eu ver Ó É Ina ali E o simbolo Volkswagen Mais aqui embaixo Isso Esse aqui também dá pra ver Dá pra ver? Cadê? Aqui ó Ina Ina Só não tem o simbolo Mas é original ainda É original o kit ainda né Original do kit Tem o som grande também Como é que tava? Tem o som aqui ó Já tá babando o óleo já Aham Já botou Dá pra ver as marcas ali Na parte metálica O óleo A graxa do tensor soltando E na parte de trás dele ainda Diz que é original O original Volkswagen Tá ali ó E esse já não é imã Não É outra Outra marca Não consegui entender o estampado Não consegui entender o estampado Mas tá Galera lembra que eu não sou especialista em diesel Especialista em diesel é esse rapaz aqui Né Ó Transformar minha BMW lá no No ponto de café Vocês são folgados hein Eu não posso deixar meus carros velho parados aí que eles já transformam tudo Aqui ó Esse ponto aqui ainda não fez a limpeza ainda aqui ó Isso aqui tudo vai ser limpeza ainda pra depois Pra depois montar Isso pra depois ser montado E essa damper aí tá em bom estado? Essa aqui tá em bom estado Tá bom estado Ótimo Não posso deixar a Maroc quebrar Porque essa pessoa já chama de bom Maroc né Não Não Deus doente Jamais Aqui a gente também pode ter outro Se guiar por outro ponto de sincronismo aqui ó Ah tem outro ponto aí? Sim aqui ó Qual que é o ponto aí? Marocas são o Ah tem um OT ali que nem os apesão lá Vamos achar aqui Tem o piquezinho na damper então? Tem Vamos achar ela aqui ó Ah tem lá Ah deixa eu dar uma puxadinha de zoom aí sim Olha aí pessoal Ficou na dúvida Faz a ferramenta depois Cuidado no que tem mais né Ah pode conferir Pode botar no lugar e depois acertar o restante né Aqui tá o tensor novo Tem o tensor novo pra ser instalado Aqui você já fez a limpeza de tudo Guia instalado Gia instalado Vamos instalar outro E a bomba d'água tá boa? A bomba d'água tá zero Tá zero Fizemos a ferição da folga tudo Ah aqui você fez aquele lance de deixar solto né Deixa solto aqui pra poder acertar a posição E aqui qual que é? Mais pra um lado? Mais pro outro? Não referência Quando for instalar a correia Deixa ela sempre no centro No centro Isso Ponto de original Bacana demais Montadora E esse aí é a bomba de alta? Bomba de alta Fasado Ferramenta Meio Globo longo Funciona com ele Porque esse aqui é um ajuste né Ah esse é um ajuste fino Isso Se tu deixar ela apertada aqui Que nem nós falamos antes Se deixar apertada aqui Tu vai conseguir casar a correia Partida Do de direção acesa Entendi Entendi Bom quem viu o vídeo passado né Eu fiz a troca de todos os fluidos As coisas todas Eu ainda não fiz o óleo da transmissão Vou fazer mais tarde Porque são coisas que eu domino né Que são manutenções normais De troca de filtros e coisa Que daí eu posso fazer né Mas daí a parte mais técnica Que nem isso aqui Eu deixo pro especialista O cara já tem mais experiência Mais costume de fazer né Cada macaco no seu galho Como diz o ditado É que nem quando entra A eletrônica de BMW e coisa O que que ele faz? Eles deixam pra mim Recorre Recorre ó Aí agora a parte do diesel Que é mais técnica Que eu não tenho essa experiência Espetitça que nem esse rapaz tem Eu deixo pra ele fazer Cara muito obrigado pelo capricho hein Obrigado pelo capricho mesmo Ah não Qualidade de capricho em primeiro lugar É isso aí Excelência do negócio É Vamos começar a atender diesel né Odalf Já que você tá aí Pode mandar pra nós Pode trazer aqui ó Essas diesel linha leve Serviço e qualidade Tá tudo aí Beleza demais Eu vou deixar você instalando A correia aqui agora Quando tiver pronto Você me chama pra mostrar pro pessoal aí Com certeza Beleza Esse vídeo vai ficar longo Mas vai ficar bem gostoso de assistir Eu tô gostando bastante do resultado E aí Depois nós vamos baixar o tanque ainda? Vamos baixar o tanque Pra fazer uma limpeza ó É você tinha me explicado o negócio do biodiesel Que cria um gel lá dentro O biodiesel ele é um combustível Mais pra quem roda muito dia a dia Porque o biodiesel ele fica parado Ele começa a... Tipo como é que eu vou te falar Vou te explicar assim tipo sangue Ele vai coagulando Você me falou Eu fui pesquisar Eu entendi que o diesel Nós temos uma parte dele que é biodiesel Que nem a gasolina tem etanol dentro Sim E esse biodiesel ele é higroscópico Ele puxa a umidade do ar E cria aquele gel que apodrece tudo Cria aquele gel que apodrece tudo Ele tem vida útil né 28 dias é a vida útil do diesel Mais ou menos na média Aí então a galera que abastece o tanque Lá pela reserva Se ferra Porque o diesel volta A 140 graus lá pro tanque Aí ele... Aquecido ele puxa o dedo do ar E queria biodiesel Tinha que ser o Chaves Aí... E aí esse gel é puxado pela bomba de baixo Tinha que ser o Chaves Desiste Deixa deitada ela Ela não quer ficar de pé hoje Ela tá cansada Eu tô explicando aqui pra galera Que eu entendi que ele me explicou Aí esse gel trava a bomba de baixa E trava a bomba de alta E entope os vicos E quebra o motor E o problema é a maroc Não é a manutenção É a princípio que acontece Eles... Que nem tu falou Tranca a bomba de baixo Começa a dar baixa pressão E o boneco aqui, ó Ninhinhinheta Aí não entra diesel na bomba de alta Cavita ela Solta ali malha Arrebenta os bicos E bico arrebenta no fã Mas daí tem que ele ficar esperto Ele vem aqui na frente Ligou Ah, deu sprayzinho e ligou Meu sprayzinho foi Meu amigo, ele tá perdido Tá perdido Bom, então a gente vai ter que tirar o tanque Pra fazer essa manutenção E quem anda de diesel Tem que andar todo dia Todo dia Não é um carro só de final de semana Porque o diesel vai apodrecer Combustível Vai criar gel Vai puxar água Vai virar um regaço Puxar água Essa é uma das melhores que tem Se a pessoa tem um carro a diesel Ela deve usar todo dia Não é um carro pra deixar parado É um carro feito pra rodar, né? Não é feito pra deixar parado Porque é um carro final de semana Pra um carro nas unhas Bom, então eu tô tranquilo, Adolfo Tô tranquilo Não, esse aqui roda bastante Esse aqui roda bastante Enquanto tu não tá rodando com ele Eu tô Eu tô fazendo 6 mil quilômetros por mês Com esse carro, gente Então assim Um tanque tá durando uma semana Mais ou menos Não tá durando nem a semana Então tá bom demais Ó, eu comprei o carro faz uns meses Já tem que trocar pneu, Adolfo Tá tudo gasto já Bom, deixa ele montar aqui Que depois a gente volta O Dalvo me chamou aqui O Dalvo fez um excelente trabalho, né? Eu gosto desses caprichos aqui todos E eu tava vendo aqui Ficou bem centralizado até a polia Lá também ficou bem centralizado Muito bacana Bacana mesmo Todas elas lá Ó, a pina ficou livre aqui Como tem que ser, né? Tava me explicando aqui Aqui também tá livre Lá embaixo E o tensor ali tá Tá no ponto lá Ó lá A setinha do tensor lá Tá dentro do padrão Então agora aqui É simplesmente Montar as capas E testar, né? Sim, agora eu vou só torquear Que eu dei só um pré-torque Pra poder dar dois tons no motor Perfeito Ah, tu vai dar dois tombos Pra fazer uma ferição aí Eu já fiz isso já Tá, já deu Já dei dois tombos nele Então só vai trocar agora O definitivo Isso Aí dá pra botar a capa de baixo A polia dump E ele dá partida pra testar Dá partida pra testar Muito interessante Olha, Dalvinho Parabéns, você tá Excelente, hein? Bacana demais Vamos assistir o nosso treinamento agora? Bora A gente comprou um treinamento aí Vamos assistir agora, pessoal Boa E qual que é o torque daí? 20 N, mais 45 graus 20 N, mais 40 Vai ter que usar dois torquinhos pra isso aí Uhum Porque esse torquinho ainda não tem ângulo É, esse aqui eu vou Vai só dar o primeiro torque Primeiro torque Boa Pega o segundo pra dar ângulo nesses Bacana Dois meninos aqui Cara, mas é bonito o serviço bem feito, hein? Nossa É bonito o serviço bem feito E quando tu faz com amor Tá fazendo com amor? Com amor Essa zon? Essa zon Também não se torna trabalho Cara, que da hora isso aqui, velho Muito obrigado Cuidado da minha Amarok Ó E assim Não é porque é meu carro, tá, pessoal? Mas Aqui Nosso padrão Vocês já conhecem Todos os carros de clientes É o mesmo padrão Vocês podem ver como ficou tudo limpo Como ficou tudo bem feito Tudo no seu esquema Com ferramenta correta Com torque correto Com peças boas Ah, cara Aí dá gosto demais, né? Eu tô querendo vender a Amarok Pra ir pra uma outra caminhoneta E o homem tá aqui, né? Isso não Faz não Ele adora Amarok, né? Não tem jeito não, cara Eu também gosto desse carro, cara Gosto Olha só Carro top demais Mídia, tudo bacana É Dá um Sei lá Caçamba também é grande pra caramba A gente carrega tudo Pra ver que tem sempre coisa Que a gente usa pra trabalhar aqui Mas não tem jeito não, né? Tem que evoluir Ô, Dalvo Me falaram da Dodge Ram 1500 Com motor Rami Só que não é diesel Eu prefiro diesel Diesel é vida, né? Diesel é vida É, quem tem X5 diesel Fala a mesma coisa Que não sai mais da X5 diesel Eu sou suspeito em falar de carro diesel É É Vamos pra cima Vamos ver Vamos deixar ela redondinho Bonitinho Vamos ver a cena Nos próximos capítulos De repente Eu compro a Dodge Ram pra mim E deixo isso aqui Pra você rodar na oficina Gostei, né? Vamos ver Vamos pra cima aí Vamos pra cima Olha aí, galera O Dalvo já montou tudo aqui Falta só tampinha Vocês vão ver o tensor ali, ó Bem bonitinho já Nos seus devidos lugares E isso aqui é muito bom Porque agora o carro já funcionou E deu partida aqui Já me mostrou funcionando Tá tudo direitinho Sem novidades E ele tá agora botando a última tampa de inspeção Qual é o torque médio aí nas polias? Nas polias? É Li aqui da parte de comando que é 20 N mais 45 graus É bastante E bomba de alta é 23 graus 23? Desculpa 23 N 23 N Isso, o único E o tensor aqui? E o tensor são 20 N mais 90 graus Nossa, muita coisa Não, desculpa É 20 N mais 45 graus O guia grandão daqui de cima É 50 N mais 90 graus Porra E as polias do eixo virabrequim aqui Essa polia que escota o parafuso aqui embaixo Ele é 10 N mais 90 graus É coisa pra caramba, hein? Isso É coisa pra caramba Bom É só essa tampa aqui A gente vai dar uma partida E está pronta a manutenção da Maroc É uma manutenção preventiva Extremamente importante aí de se fazer E agora pode rodar esse mais seus 80 mil quilômetros de boa, né? Mas vamos falar uma coisa aqui A primeira correr aguenta bem, né? 120 mil Na segunda, melhor abreviar, né? 80 pra ter certeza Eu vou trocar com 50 Eu não vou arriscar Essa dali estava com 80, né? Essa, 115 115? É Ela já estava muito Muito degradada, né? Muito degradada Pra 115 mil Pra 115 mil A autonomia dela é 120 Estava muito ruim Muito ruim É, eu vou trocar de 50 e 50 Não é uma manutenção tão cara, não Vale a pena Porque o motor desse não é barato de fazer É uma manutenção dessa aqui Média Vista do motor completo É É uma fração, né? Porque se cabecear É sendo sem piedade É Uma retífica completa aí É, meus amigos Não dá pra arriscar não E aí, Dalvinho? Bom? Finalizado? E o mais engraçado A correia de acessórios é tampada Tem uma tampa ali também, né? Olha lá Tem uma capa aqui, ó A correia de acessórios Tá aqui dentro Fechada Então, aí É um projeto Pra andar em qualquer terreno, né? É um negócio que é bom demais Pra brincar É pra cidade É pro campo É pro garoto É pro agro E eu gosto desse barulho do diesel O barulho é o que eu mostro, tá? É O castanhadinho do diesel é bom demais Agora O carro está pronto Tá tudo muito certinho Vamos agora explicar um pouco do vídeo aí Terminamos A manutenção Da Volkswagen Amarok Turbo Diesel Ô, Dalvin A gente falou pra eles Que a gente ia fazer a troca da correia dentada Nós iríamos fazer mais manutenções Baixar o tanque E fazer a limpeza, né? Sim Vai dar tempo hoje? Hoje não Não vai dar? Vai ficar pra amanhã Então tá Próximo vídeo É Você vai ficar bravo com a gente Você vai ficar com aquele gostinho De quero mais Mas faz parte, né? Do show aqui Próximo vídeo Você vai ver nós Removendo o tanque Analisando Os detritos Que estão lá dentro E nós queremos trazer pra vocês Uma linguagem bem técnica E explicar Tintim por tintim Por que que fica Daquele jeito dentro do tanque E quais são os malefícios Que aquilo vão trazer Pro seu dia a dia Lembrando Que é uma manutenção Barata Rápida Importante Que ela pode te trazer Um prejuízo De 50, 60 mil reais Se você não fizer Tá E no próximo vídeo Eu vou te explicar O porquê que é esse prejuízo E É um algo Que pode se tornar É uma linha bem tênue Entre você andar Tranquilamente Ou você deixar de trocar de carro Deixar de viajar com a família Deixar de fazer qualquer outra Benfeitoria na sua vida Porque você não fez Uma manutenção simples Rápida E básica E muito necessária Na linha diesel Você que tem veículo Que Você usa ali pra Passeio Ir e voltar do trabalho Ou simplesmente É o seu segundo carro De pegar a família No final de semana E pegar Subir a serra E a praia Muito cuidado Você pode estar cometendo Um crime financeiro Quanto a você mesmo Que é Deixar de feitar a manutenção E essa manutenção Levar a quebra Do seu conjunto aí Mecânico Tá Então Eu vou ficando por aqui Eu deixo a palavra Para o Dalvo Nosso especialista Diesel mecânico Estou aprendendo demais Com esse cara aqui E a gente está evoluindo E a Klein Motors Hoje Ela está de portas abertas Para toda a linha leve diesel E o Mike falou Estamos abertos Ao novo nicho Aqui dentro É um novo nicho Que hoje Só trabalha com BMW Hoje o nosso carro forte É BMW E agora o carro forte Do Dalvo É a linha diesel leve Então eu continuo nas BMs Como especialista E ele é o especialista diesel E ele é o especialista